E aí galera, meu nome é Denis E aí galera, meu nome é Bruno Vamos mostrar um pouquinho do nosso trabalho pra vocês Vamos lá, você pra mal o nome dele Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Eu quero é você pra me amar Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Eu quero é você pra me amar Música nova, Denis e Bruno, tocando no seu coração Eu aprendi a lutar porque você me ajudou Eu aprendi a amar porque você me amou Você me deu carinho e muita atenção Agora eu quero você pro meu coração Eu não acreditei que era realidade Quando você me dizia que era amor de verdade Pensei que era ilusão, amor de carnaval Mas você provou para o meu coração Música Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Eu quero é você pra me amar Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Eu quero é você pra me amar Música Eu aprendi a lutar porque você me ajudou Eu aprendi a amar porque você me amou Você me deu carinho e muita atenção Agora eu quero você pro meu coração Eu não acreditei que era realidade Quando você me dizia que era amor de verdade Eu pensei que era ilusão, amor de carnaval Mas você provou para o meu coração Música Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Eu quero é você pra me amar Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Eu quero é você pra me amar Valeu! Você pra amar!